De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma em cada dez pessoas sofre com algum tipo de doença ou transtorno mental em algum momento da vida. Do Brasil, a estimativa é que sejam 23 milhões de brasileiros com algum tipo de problema mental, sendo que destes, pelo menos 5 milhões apresentem transtornos em nível de moderado a grave. Para os especialistas, conhecer os sintomas é fundamental para procurar o tratamento adequado. Em João Pessoa, o Hospital Universitário é um dos serviços de referência no atendimento à população. Além de atender aos pacientes encaminhados pelo Programa da Saúde da Família, o HU oferece ainda atendimento para os estudantes da UFPB. Os serviços que são ofertados são serviços de ambulatórios de especialidades que contemplam tanto o adulto quanto a criança. Então, nós temos ambulatórios de adulto, ambulatórios de esquizofrenia, ambulatórios de depressão, ambulatórios de transtorno bipolar, ambulatórios de dependência química, ambulatórios de tratamento dos estudantes universitários. Nós temos os ambulatórios de psicogeriatria e os ambulatórios de transtorno de ansiedade. O serviço qualifica ainda profissionais como o Mário, que quer se especializar em psiquiatria. Quando a gente entra na residência médica, a gente tem uma intensidade bem maior dessa evolução. A gente aprende bem mais, a gente tem uma certa prática que, de certa forma, é bem mais constante. Então, meio que essa evolução é mais rápida e bem mais intensa. Então, meio que essa evolução é mais rápida e bem mais intensa. Então, meio que essa evolução é mais rápida e bem mais intensa. Então, meio que essa evolução é mais rápida e bem mais intensa.